Tá, 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 Silvio Mendes Exalto é Fiat, Fiat e Anacres alto Metrópolis Ela venceu o Ramon no ataque do Vitória Agora meteu, boa bola pra E1 Penetrou, penalti Preparar-se Carleto Para fazer a conversão da penalidade máxima É autorizado pelo Capixama Partiu Carleto, bateu o Nacê Gol E aí, vamos pra galera Cléris Amorim Exalto Exalto é Fiat E Fiat e Anacres alto